E aí, pessoal! Mais uma jogabilidade de Dungeons 3! Aí, deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? A gente fez esse... A gente fez esse... Caramba, a gente fez esse aqui. Fez esse... Ah, eu sei que a Thalia foi capturada, né? Então, a gente tem que tentar resgatar ela. Então, vai ser uma gameplay sem a... A heroína. A vilã. Depois, eu faço uma gameplay só testando todas as armadilhas, que eu acho assim o mais engraçado desse jogo. Deixa eu afastar o microfone pra não pegar esse barulho do... Do ventilador. Não resiste a luz, filha. Purifire a sua alma. Pai! Por que você está fazendo isso? Estas são não boas atividades. Você vai saber, filha. Próximo, você vai saber. A captura da Thalia e a sua imediata tortura, eu quero dizer, purificação... Não, desculpa, uma coisa ocasião, se torna com essas fanáticos religiosos. que eu poderia reforçar com monólogos maravilhosos em estrelas, ou eu poderia recitar um filme. Eu nunca te contei a história sobre como eu rodei um bicicleta sobre a minha própria ponta? Sim, 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 ok, ok, você não tem que me preocupar. Nós vamos voltar, tudo bem. Boa, eu dei uma hora. Ferrou, 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 ferrou. Tá, então vamos fazer o que eu faço sempre. Que é explorar toda a região. Que negócio enorme aqui, meu. Que negócio enorme aqui, meu. Cara, se bem que eu demoro quase uma hora para me desenvolver, né? Tomara que não venha ataque. Opa, opa, ferrou. Tem outro aqui. Vamos, 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 vamos. Cadê, 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 cadê? Vamos comprar mais minions. Só espero que não tenha mais. Nossa, meu. Não, não acaba. Mas ficou этом. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Nossa, perdi 3 minutos só fazendo essa droga. Mano! Curucus, ele dá uma volta aqui. Tá, deixa eu fechar aqui. Nossa, quanta grana. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou aumentar esse aqui, a sala da comida. Deixa eu comprar aqui esse, esse. Eu tenho que fazer upgrade, upgrade de tropas, upgrade de tropas. Esse, esse, esse. Ah, eu tenho que comprar uma cobrinha. Esse. Ah, sério? Matem! Frango, 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 frango. Frango. Tadinhas pra dormir. O que mais tu tem que fazer? Não morreu, né, Neon? Mais uma cobrinha. Não! Aê! 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 Aí Deixa eu fechar aqui Deixa eu abrir aqui Eles dariam uma volta Ah meu, sério? Mais ouro Tem que fechar aqui Cadê? 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 Dinheiro, 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 dinheiro Aí Não Ah, garacaz. Deixa eu ampliar aqui. Nossa, aqui é enorme, velho. Vai ter que abrir um ponto aqui pra... ...por que os pequenos morreram um quarto. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Vou fazer os caras virem aqui embaixo, eu acho melhor, né? Vou fazer eles virem aqui embaixo. Opa, eu tô achando que tem um portão aqui embaixo, uma porta escondida. Vamos pra mais um. Eu acho que eu vou fazer eles virem pra cá. Não, 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 não. Depois eu acho que eu vou fechar aqui. Ó, tem aqui outra entrada. Vou fazer eles entrarem por aqui. Eu acho que tem um portão aqui embaixo, eu acho que tem um portão aqui embaixo. Ah, eu tinha que ter comprado isso. Ah, meu, eu preciso, preciso atacar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou ter que fechar aqui. A sala de guerra eu vou fazer aqui. Não, 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 não. Eu vou ter que fechar aqui embaixo, eu vou ter que fechar aqui embaixo. E aí eu vou fazer mais caixa é mais caixa não é verdade eu fiz sala de verdade tem tem sala de um dead tá agora vou fazer sala de guerra aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, meu, sério? Por que não fecha aqui? Fechou aqui. Não fechou aqui. Não fechou aqui. Opa, daqui é o fazedor de caixa. Claro, estou perdendo muito tempo. Deixa eu salvar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. our enemies in your dungeon despair not and turn away from evil my child the goddess will forgive you the goddess can kiss my ass I prefer to stay evil oh 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 Vamos lá. 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 O que é isso? E aí, fechou. Beleza. Vai dar uma volta. Depois eu vou fechar aqui. Aí depois disso eu vou abrir aqui. Aí deixa eu fazer aqui um negócio de dinheiro. Oh, oh, oh. Tenho que fechar aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 no. Mata. Eu vou fazer biblioteca, biblioteca, biblioteca. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui a prisão. A biblioteca vai ser aqui, 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 aqui. A biblioteca vou fazer aqui. Bem grande. Deixa eu ampliar aqui. Kaisa, Kaisa Tinker, Tinker Tinker Oh! Febhoof GET FORMER Vidyoteca! Vidyoteca! vai ter que fazer mais frango e mais tem que fazer cerveja vai cerveja, cerveja, cerveja cerveja, cerveja vai ter que fazer 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 vamos matar logo biblioteca, biblioteca, comida, 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 comida biblioteca, biblioteca, orda vai vai ter que fazer 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 vou voltar vou voltar aqui vou voltar aqui pra casinha ah, 150 50, 0 ae vou fazer mais vou fazer mais vou fazer mais um tinker vou fazer aqui um fazedor de caixa vou fazer mais um tinker vai pegar um kem O que mais que vai fazer? Ai, falou que vai fazer cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. Cade, cerveja, cerveja. Cade. 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 Ele comprou o Magic Barrier. Out of the car, out of the car. Out of the way, you wicked, despicable creature. May you forever burn in hell. Good shall prevail. I'm starting to advance. Samuel. Let the goddess into your heart again, daughter. The evil will triumph. I read the walkthrough. The evil will triumph. The evil will triumph. You, let me do this. The evil will triumph. The evil will triumph. The evil will triumph. Grimly, the racist war. Yina, the capitalist mage. She would have sold her grandma for a little money. And Elric the Pretty would have traded a human life for a mirror in an instant. Why did you become so evil? The evil will triumph. The evil will triumph. ... Um dos Orcs fica aqui. O resto vamos atacar. Só vou colocar aqui Vamos sair daqui A gente atrai Pra cá e Vamos atacar Tempo com a mana bomba Na terra Na terra Magic Barrier Magic Shield Vocês tinham que avançar até aqui Caramba Personagens são muitos idiotas Por que vocês tinham que avançar Aê 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 Tem que comprar mais Vou comprar esse aqui Esse aqui Você fica aqui Fazendo armadilha O resto vem pra cá Vamos avançar Vamos avançar E nós não temos Tiempo Oh Doze minutos Será que dá tempo? Ahá É Esse jogo Aê Ei! Como loucura? Ohhohoho! Não vou caminhar... Barreira... Oh, não morreu? Quem eu compro? Ah, 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 sem ouro. Dane, vai assim mesmo. Oh, 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 venha, venha, venha. Recua, 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 recua. Recua. Isso, venha. Furibor. Avança, avança, avança. Avança, avança, avança. Avança, avança. Deixa eu salvar Vou salvar como tempo Meu, da onde veio essa maldita? Aê Quem é que morreu? Não, não morreu Tá, deixa eu ver Upgrade, upgrade Vou comprar mais um de tropa Mano, da onde veio essa maldita? Aê É É Aê Venha, venha, venha Deixa eu destruir o portal Bahira E fireball Meteoro Nossa, tem canhão Cacete Ah, tô sem dinheiro Vou salvando o Temp, Temp Hum Vamos todo mundo Pra cá Preciso fazer mais frango Maldição Cadê? Cadê? Preciso de dinheiro Ah, mano Vamos 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 farmar ouro, gente Renounce o maldito E return To the light Daughter Where there is light There is also Down Ah O Ah 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 Por isso de mana Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! Barrier. Vamos lá. 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 Vamos lá.